Olá rapaziadinha, como vocês estão? Mais um vídeo aí pra vocês da TV Alviverde, antes de soltar o vídeo aí, vou pedir pra você se inscrever, ativar o sino, comentar também aqui alguma coisa, porque a gente tá passando aí por alguns perrengues no YouTube, então vou pedir pra você dar essa força aí pra gente, beleza? E eu vou soltar aqui um vídeo do Alexandre Matos, né rapaziada? E falou sobre essa suposta treta entre Alexandre Matos e Valdívia, da época que o Valdívia jogava no Palmeiras, o Valdívia saiu do Palmeiras e ficou meio ressentido aí com o Alexandre Matos, né? E colocou a culpa da saída dele no Alexandre Matos, e é isso que o Alexandre Matos vai explicar aqui pra gente nesse vídeo aqui, mas antes deixa o seu like, ativa o sino, se inscreve no canal pra ajudar a gente aí, tá bom? Depois também comenta aí qualquer coisa sobre o vídeo aí, vamos assistir então, sem falar mais, bora assistir. Por que que o Valdívia tem tanta birra tua? O Valdívia acha que eu fui responsável pela saída dele do Palmeiras, sabe o que eu disse lá de alguns conselheiros, que eu que tinha que falar não, que ah, esse é o... Eu lembro um caso lá que o Paulo Nobre me chamou que tinha um funcionário lá que a gente tinha que tirar, e o Paulo Nobre falou assim comigo assim, Matos, esse manda mais que eu, porque ele tá, tem tantos padrinhos, ex-presidentes aqui dentro, que ele manda mais que eu. Eu falei, você quer o bem da sociedade, ele tem que sair por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Ok, tira aí, pô. Então o Valdívia acha que eu fui o responsável exclusivo da saída dele do Palmeiras. Não, o Valdívia recebeu uma proposta nossa. Ele recebeu uma proposta dentro dos parâmetros que o Paulo Nobre permitiu pra mim, em produtividade. O Paulo gostava disso. E assim foi. Agora, quem é o responsável pela saída do Valdívia do Palmeiras? Foi o Valdívia. O Valdívia foi, talvez, o jogador, tecnicamente, o melhor que eu trabalhei. Ele é, desculpa, foda, o Valdívia jogava demais. E o entorno dele, eu lembro que o Paulo chegou, quando eu falei com o Paulo, Paulo, mantenha o salário do cara, eu falei isso com o Paulo Nobre, vamos manter o salário do cara, que é uma coisa... Não, 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 produtividade. Por quê? Aí ele veio com uma lista, assim, de coisas, né, de anos, né, não da minha época, de anos. O Valdívia ficou comigo quatro meses. E aí eu comuniquei com o pai dele, falei, é isso ou ele não vai ficar, é isso. Mas aí ele acha que eu fui o responsável pela saída dele e ele gosta, o Valdívia gosta de polêmica. Ele apareceu quando eu tava sendo xingado, né, porque quando eu tava, o mito, não falava nada, né. Aí quando eu tava sendo xingado, tava fácil bater em mim. Botaram na minha conta até jogador que, suposto, também não teria sido convidado pra festa do Palmeiras, que era eu que falava que não podia convidar os jogadores. Piada, né. Então, assim, botaram tudo na minha conta, o Valdívia entrou nessa onda aí, mas... Toda vez que eu encontro com ele, cumprimento, converso, empurro, meu adeiro. O Alexandre... E, aliás, um abraço pra ele, eu vi que ele tá com algum problema. Ele teve síndrome do pânico, ele teve uma crise... Então, que ele melhore, porque comigo, comigo, lá no Palmeiras, sempre um respeito normal, tranquilo, de profissional. E todas as vezes que eu encontro com ele, jogou no Colo Colo Palmeiras em 2018, foi lá no Chile aqui, cumprimentando, conversando, numa boa, ok?